O que é agora? Nanami Ah, qual é? Olha em volta, cara Você perdeu a noção do perigo? Seus aliados, quantos são? E onde estão? Não sei Seus aliados Eu não sei No caminho pra cá Eu vi vários dos nossos assistentes de supervisão mortos Foi você, então Desculpa Ele tá em outro patamar Caramba Isso que é um feiticeiro de primeiro nível Clã essa cena e muito satisfatória Ver o Nanami Triputo descendo a lenha nesse maluco não tem preço Muito obrigado por assistirem Curtam e se inscrevam no canal Até a próxima